No carro número 10, da Colley Racing. Então ele vai largar aí o Justin Marques no carro 10. E é rápido o cara, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Andou demais, né? Ele é um cara que corre regularmente nas provas de Transan e ele já foi piloto muitos anos, desistiu da carreira de piloto pra ser dono de equipe na NASCAR, porque tava difícil a carreira tal. Ele resolveu mudar a carreira totalmente e virar dono de equipe e ele tá andando muito bem aí nas ruas de Chicago. Vamos ver o que vai acontecer. O piso tem alguns irregulares, alguns espaços irregulares. Tavam olhando antes, ficaram preocupados com tampa de bueiro. As tampas estão aí, aliás, falei delas. Tinha uma fissura no meio da reta principal que foi curada também. Vamos ver o que vai acontecer, porque uma coisa é andar na velocidade de agora e outra coisa é os caras passarem aí a mais de 300 por hora. É isso aí. Tem lugar pra passar pra caramba. Antes que alguém pergunte, eles estão chegando até a 140 milhas no final da reta mais longa. Então, eles estão andando muito rápido nas ruas de Chicago. Lembrando que isso é um asfalto normal, então tem rachadura. Os bueiros aqui, você tá vendo um pedacinho mais claro aqui no bueiro. Quer dizer que ele foi soldado pra não levantar a tampa. A gente tá vendo esse muro de dentro aí ralado. Muitos pilotos bateram aí por dentro e acabaram indo pro outro lado. Inclusive, Chase Elliott é um piloto que vai largar amanhã com o carro reserva, porque bateu aí no treino quando seguia o Shane Van Kisbergen. Vamos ter a largada da Nascar Xfinity em Chicago. Você acompanhando no Banco de Esportes em todo o Brasil. Vem com a gente. Já, já vai dar pedal. É o Gol Coaster. Carro número zero. Subida, descida. Quando chegar na frente do grande público, vamos ter a largada pra 55 voltas. Primeiro estágio, 15. Segundo, 15. Terceiro, 25. Como já disse, o Lipe Paiga. Você partiu. Curva do seu Miguel. Já foi a curva do seu Miguel. Já ficou. E vamos embora. Pé embaixo. E vamos dar a largada. Bandeira verde começou. E começou. E vamos ver o que vai acontecer. Porque a curva número um é terrível. Vamos ver como é que eles passam. Miguel Paludo, inclusive, rodou nessa primeira curva aí no treino livre. Mas sem bater em nada. Voltou pra pista normalmente. É uma pista apertada e vamos ter dificuldade quando o pessoal rodar de voltar, né? Vai ter que esperar pra passar. Ó, Paludo tá ali atrás já. A gente tá vendo ele lá. Tá legal já. Vamos ficar ligado no Miguel Paludo. Largada por enquanto. Limpa. Daqui a pouco metade da primeira volta pra 3.54 km, 55 voltas. Olha ele aí. Passou o Miguel Paludo. Vamos bater lá na casa dos 195 km de corrida. É muito apertado. Escapou. É muro na certa. Largou bem o Call Custer, hein? Call Custer no primeiro. Com o carro 0-0. Daqui a pouco numa imagem de cima a gente pode cantar curva a curva. Cada uma representando um local especial lá em Chicago. Até voltarmos lá na reta principal onde é a chegada e onde temos um grande público. E quando você tá na transmissão e a imagem é de cima, o pessoal de casa já espera a musiquinha, hein, Tata? E hoje tenho novidades, hein? Hoje tenho novidades. Passamos ali pelo M do seu Miguel. Miguel pra nós paludo, obviamente. É, claro. O McDonald's que é de Chicago e é por isso que é um grande patrocinador dessa prova, né? Todo mundo sabe, eu tô brincando, né? Já tem gente indo pra pit. O que que é isso aí? Chase Carlin, pneu furado, hein? Ele provavelmente bateu no muro ali por dentro. Igual tem acontecido, ó lá. A gente tá vendo o carro arrebentado. Com certeza. Ele pegou no muro ali na parte de dentro. Ó, Josh Williams também tá parado ali no box. Com algum problema de motor, capô aberto, né? Antes tá largado, horrível. Vamos ver a repetição que nos traz. Porque a gente tava ligado no pelotão aqui da frente. Ah, não, 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 não. É, não foi. Não foi por travar o pneu. E não foi nesse muro aqui, não. Não. Foi em outro lugar. É. Daqui a pouco vem a repetição. É lá do direito. Custer, Nemetek, Rio, Mossack, Algaia, Henrik, Mofft, Smith, Klingerman e Marx. Ó o Marx aí, ó. Em décimo. Vamos ficar de olho nele. O Paludo já passou em décimo quarto. Miguel Paludo ganhou, portanto, três posições desde a largada. Vambora com eles. Passa muito perto do muro. Continuamos. Na verdade, ele ganhou nenhuma posição, né? Porque ele teve dois que largaram de trás e o Sage Carrier que saiu da frente dele. Mas tudo bem. Tá subindo e é isso que importa. É isso que vale. Estamos on-board. Essa câmera tá embaixo do carro. Olha aqui. Olha o som. Olha o som. Olha o som. Segunda. Esse é quatro ou cinco? Quatro. Quatro marchas. Quatro marchas. Cinco é o da campo. Eu só quero falar, porque eu tô quieto uma volta quase inteira. É que se eu pudesse, eu só fazia aqui uma coisa ou outra. Eu ficava a corrida inteira só com o barulho de motor. É lindo, né? É lindo. E hoje tá bom demais. Porque antes da corrida, conforme você me deu o telefone, eu liguei pro diretor lá da NBC e falei, ó, hoje mais valoriza mais o ambiente. O cara, meu, é brincadeira, ó. O cara que tá em casa vai acreditar no negócio desse. É, pelo amor de Deus. Olha, o que eu ia falar é o seguinte. Esse carro, além de ser quatro marchas, é quatro marchas em H, né? É muito diferente do câmbio da Cup Series, que é um câmbio sequencial. Sim. Então, aí a pegada é outra, bem diferente. Passa todo mundo muito perto do muro. Três voltas do primeiro estágio de 15. Ninguém tira a primeira posição do qual Custer que já abriu um temporal ali, 1.7 quase. Abril do Nemechek. O campeonato vai encaminhando pro seu playoff, né? A partir de setembro, os playoffs da NASCAR XFIRIT. Você vai acompanhar tudo aqui no Bando Esportes. É, e o John Raternamente é que é líder do campeonato nesse momento, com 585 pontos. E o Cole Custer, que tá na primeira posição, é apenas o quarto, com 534. Mas isso tudo pode mudar a qualquer momento. Lembrando a classificação por completo. Da XFIRIT. Nemechek, 585, como disse o Lipe. Austin Hill, 576. Algaier, 544. São os três primeiros. Por equipes a Joe Gibbs Racing, tem 585 pontos. E é a líder. Lembrando que a gente vem de Nashville, onde tivemos a vitória de alguém que não pontua pro campeonato, que foi o AJ, com o Rayleigh Rebs e o Sam Maier. Corrida que você acompanhou aqui pelo Bando Esportes. Em todas as nossas plataformas. É, e o Danilo Borba tá falando aqui que a entrada de pitch é muito complicada. E é mesmo, porque ela é na última curva. E os pilotos entram bem pelo apex da curva, né? Que é aquela parte do traçado ali por dentro, mais perto do muro. Você tem que contornar. Então, o pessoal percebeu no treino livre que eles podem contornar um pouco mais rápido, sair da linha e conseguir voltar pra dentro, sem atrapalhar muito quem tá atrás e nem tomar um bumpzinho. Opa! Justin Marques. É motor, hein? Secamos tanto o cara e velho. Bandeira amarela. Isso é motor. Falamos tanto do cara e o motor foi... É, e viu como roda? É óleo isso tudo que tá saindo. Por isso que ele rodou desse jeito. Ficou pelo meio caminho o carro número 10 do Justin Marques. Uma pena, mas a gente vê que, como ele não tá acostumado a andar aí também, pode ser, de repente, um motor estourado ou um erro de marcha que tira o carro de giro e estoura tudo. Não tem muito jeito. Pode mesmo. Tá parado no lugar perigoso, temos bandeira amarela. É, ele falou no rádio que o motor simplesmente estourou. Olha lá, ele tava andando mesmo, é difícil. Portanto, a primeira amarela. Essa fumaça meio azulada aí não tem jeito, é fumaça de óleo. Vamos ver quantas amarelas teremos, né? Quer apostinha? Quer apostinha? Podemos, podemos. A primeira veio rápido, hein? 50 de rua, 55 voltas, já estamos ali pela volta 4. Olha, vamos lá? Vai. 7. 7, tá bom. 7. Lipe 7. 7, 7 bandeiras amarelas contando as de estágio já. Ok. Exagerei, né? Pouco, né? Não, eu acho que não. Você foi, eu ia falar 10, mas vou continuar falando 10. 10 amarelas. Eu acho que tá mais pra você do que pra mim. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá a repetição. É, estourou tudo lá. É, e aí o Paludro ganha mais uma posição, né? Sim. Por enquanto, sem fazer força, né? É, décimo terceiro agora. Vai ter que jogar ali alguma coisa na pista, né? Os caminhões de segurança já estão aí, porque espalha o óleo com certeza absoluta. É, eles têm aquela mistura que parece areia, mas é um produto químico que absorve de fato. Então eles têm que jogar aquilo no chão, aí aquilo absorve e eles conseguem limpar aquilo que carrega basicamente... Olha como é apertada a pista. Total. Como é circuito de rua. E os carros da Nascar são grandes, né? Olha como fica complicado de passar aí com todos os carros de segurança na hora de guinchar. Porque como estourou o motor, enquanto ele tava embalado, tava indo. Mas quando ele rodou, não tem mais jeito. E olha como ficou... Você viu a poça de óleo ficou no chão? Não, você viu. Já tava o balde amarelo na mão do cara. Quando é de comprimento, esse carro, você já tinha falado aqui numa tradição. Ah, cara, eu tenho aqui. Pera aí. Cinco e pouco. Você tinha me deu... Eu deveria ter anotado. Ah, mecânico fazendo alongamento. Que legal. É, porque vai ter parado agora, provavelmente. Enquanto o Lipe traz essa informação pra gente, dizer que hoje, pro jornalismo esportivo, é um dia muito, muito triste, né? Perdemos hoje o Gil Rocha. O Gil, repórter da Rede Paranaense Comunicação, afiliado da Rede Globo. E eu tô citando o Gil porque nós cansamos de fazer jogo no campo de futebol, lado a lado, como o repórter Zilda Bandeirantes e ele na empresa dele, jovem, 63 anos, foi submetido a um cateterismo, não resistiu, teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Então, a família do Gil, enfim, a sua esposa, que também é jornalista, aos seus pais, que nem sei se estão vivos, enfim, a toda a sua família, se o Lipe me permite, e a Bande Esporte me permite, dedicar a transmissão da NASCAR de hoje ao querido Gil Rocha, que nos deixou, infelizmente. E hoje foi um dia triste, né? Porque nós perdemos um menino lá em Spa, né? Era um de 18 anos, né? Ali foi o seguinte, o Dilano tava andando, a corrida com chuva em Spa, e aí no fim da reta ali, muita gente acabou rodando, deu uma coaplanada, e ele foi acertado em T, né? E essa batida em T é ruim em qualquer carro, mas em carro de fórmula é pior ainda, e aí ele acabou falecendo, ele foi ainda tirado da pista com vida, mas ele acabou falecendo no hospital logo. Uma pena, o próprio Gabriel Bortoleto falou que ele era um cara muito legal, e tudo, que eles chegaram a correr juntos, e uma pena pro esporte, e uma pena pro jornalismo também, perder pessoas tão boas e tão jovens ainda. Não importa um com 18 ou um com 63, são jovens ainda. Dilano Vanhoff. É. Olha, só pra você saber, o carro da Cup, eu não tenho esses dados da Xfinity, mas eu tenho o do carro da Cup, mas acho que eles não são muito diferentes, tá? Acho que não. 4 metros e 91. Caramba, quase 5, imagina. Parece pequeno, né, quando você olha, e aí estamos passeando pro Chicago. Olipe, começou aqui na hashtag, o Festival de Perguntas. Pessoal, só um detalhe, hoje não sei se eu vou conseguir passar tudo pro Lilipe. Nem eu, não sei se eu vou conseguir ler tudo. É, porque todo mundo já sabe o que aconteceu com a ferramenta que a gente usa. O mundo inteiro tá em polvorosa. Já era uma coisa avisada, mas aconteceu a zero hora dessa noite. Pra alguns, por exemplo, como eu, eu tô conseguindo ver nada na minha timeline. Então não sei se eu vou conseguir colocar tudo no ar, vou tentar. O Rodolfo Paulino pergunta, Lilipe, o 0 a 100 desses carros da Nasca se dá em quanto tempo? Rapaz, que pergunta, não faço ideia. Mas como eles pesam, basicamente, 1.600 quilos, tem 680 cavalos. Cara, o cara tá fazendo conta de matemática de cabeça. Não, é, eu posso... É que vocês não tão vendo o rosto. Não, é. O cara é um xarope, né? Tração traseira, com o pneu slick, o câmbio sequencial. A primeira marcha dá 60 milhas por hora. Então, como não tem troca nessa conversa aí, eu acho que deve ser algo em 4,5, no máximo. Cara, é um maluco. Ele tá fazendo conta sem papel. O Bruno Corrales tá aqui com a gente. Eu não sei se você é parente do Zé Roberto Corrales, meu amigo. Ele tá falando, estamos direto aqui da GTC. Pelo que eu tô vendo aqui, é uma garagem. E eles estão assistindo, muito legal. Passou lá a televisão. O Homero tá aqui, dizendo um salve, Lipe. Salve, Otávio. Tamo ligado em pelotas. Grande Homero Queiroga. Abraço pra você. Grande do Sul. Pelota frio pra caramba, do Rio Grande do Sul. Não é brincadeira. O Fábio Macedo tá com a gente. Boa noite. Ele achou o circuito de rua de Chicago incrível. Você que análise faz desse circuito, Lipe? Bom, eu achei bem legal, né? Eu tava ainda muito na dúvida. Mas agora que eu acompanhei todos os treinos, desde o primeiro treino aí da Xfinity e também do treino da Cup, o treino classificatório da Xfinity e o treino classificatório da Cup, eu achei muito legal os carros andando aí e continuo achando. Tô até achando que os pilotos estão andando num modo meio aprendendo a pista, aí como é correr com muita gente. Olha, alguém lembrou aqui, eu que dormi no ponto nessa. A gente já falou mil vezes isso aqui durante esse ano. Não temos mais amarela de segmento em circuitos mistos, obviamente. Então cinco amarelas, eu acho que tá... eu falei sete, né? Você falou sete. Então sete amarelas tá de bom tamanho, eu vou acertar essa daí. Tá aí parado o carro número 98 do Riley Repsy. Tá fazendo toda a curagem ali, tá curando o carro com a fita prateada, né? Com a silver tape, mas vai passar uma pretinha por cima, obviamente. Porque o carro é todo negro, né? Pra ficar dentro da cor do mustangão que tá parado. Eles vão deixar só o farol ali, né? Prateado. É, pelo jeito é. O Gevaí Norberto tá aqui, falou que a entrada do carro de serviço parecia o carro da prefeitura fazendo dedetização. Fazendo dedetização. É, aqui em São Paulo tem isso mesmo, por causa de dengue. Bom, parecia... Na verdade, esse carro... O carro do Justin Marks tava parecendo o carro da dengue. É isso mesmo, é verdade, por causa da fumaça. Ele tá em Ibaté, lá no interior de São Paulo. Obrigado a todo mundo que manda mensagem. Tá aberta a hashtag. É Nascar do Bande Esportes. Pode mandar de qualquer parte do Brasil. Olha, o Riley Herbst, que tá parado aí, ele é o nono no campeonato. Tem 416 pontos. Não tem vitória ainda, mas eu acho que ele deve se classificar até com certa facilidade. Ele tem bastante vantagem em relação ao piloto que tá pra fora, né? Que o primeiro seria Parker Kligerman nesse momento. Eu acho que ele vai se classificar numa boa, mas é ruim pra ele acabar ficando pra trás aí, logo nesse começo de prova. Uma prova que tá prometendo, hein? É, começou assim, né? Karam tá com a frente, lado direito, refeita ali com black tape e vai embora. Vai voltar o Sajikaran, carro de número 44. Olha que linda a imagem. Ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ó o Lago Michigan. Sensacional. Eu me lembro, Lipe, eu estive lá, você não tinha nem nascido ainda. 88, você já tinha nascido? Já. Já tinha nascido. Há bastante tempo. Já tinha nascido há bastante tempo. Nasceu em 81. Poxa, Lipe, você tinha 7 anos só. Então. Eu me lembro que fiquei num hotel que era aqui, dava pra ver o lago do meu hotel. Aliás, um frio desgraçado. É o Lago Michigan esse, né? É isso mesmo. Eu tô falando, mas sem saber, né? Lago Michigan. É que é o que pega Detroit. Isso. Pega Detroit. Pega Michigan, Illinois e... E divide com o Canadá, do outro lado de Ontário, província de Ontário. Não, mas eu achei que tinha um outro estado que pegava o lago. Poxa, aí precisava olhar o mapa. Mas divide com o Canadá e lá pra cima é Ontário. E quando eu fui, era um frio danado. Eu fui fazer. Eu acho que fui fazer um amistoso da seleção brasileira olímpica antes da Olimpíada de Seul. Aliás, tem essa foto na minha rede social. Você que me acompanha é arroba Octávio Moniz ou arroba Octávio Tata Moniz. Tem essa foto. Brasil show. E eu acho que a seleção brasileira olímpica... Eu acho, não. Eu tenho certeza. Eu, Éder Luiz e Flávio Adalto na transmissão. Aqui pelo Grupo Bandeirantes, pela Rádio Bandeirantes. E o Brasil foi a única vez, talvez, na história que tenha jogado num campo. Metade de grama e metade de terra. Porque era o campo do Chicago White Sox. Um dos campos. Sim, sim. E era campo de beisebol. Que não existe mais, né? Não existe mais. Eles demoliram. Demoliram. Pois é. Alguém tá patrocinado pelo White Sox aí um dos carros. Que eu vi, aliás, tem... Chicago tem o quê? Tem o White Sox, tem os Cubs. Tem os Bulls. Tem mais. Deve ter mais, né? Tem o time de hockey deles. É famoso. Mas vamos descobrir aí. Alguém manda aqui. Bom, enfim. Chicago é um lugar sensacional. E daqui a pouco vamos ter a relargada. O Gê vai e voltou aqui pra falar. Olímpia, essa aí seria uma boa pista pra Fórmula 1? Poxa, seria. Não seria? Olha, o nosso produtor falou que é Black Walks. Black Walks. O Chico do NHL. Hein? Seria uma boa pista pra Fórmula 1? Aí? É, eu acho. Não, acho muito muro perto pra eles. É mesmo, é? É. Ia chegar muito rápido. Se esses carros tão chegando a 140 milhas... É... Claro, pode acontecer. Não tô falando que não. Mas essa... Tá vendo? Sim. Se um cara perde o freio no fim da reta, ele dá de cara no muro, é muita reta, eu acho. Pois é, eu achava que cabia, viu? Primeira vez que a gente discorda em 52 anos. É, não, não. Não, pode ser que façam. É, mas é que eu acho que a FIA não se arriscaria tanto. Eu gostaria de ver por mim. Eu também. É, só pra falar, é o Lago Michigan mesmo, né? É, e só tem o Lago Michigan. Pra Chicago, a única vista é Lago Michigan. Então aí temos... É... Quais são os estados aqui? Wisconsin, Illinois, Indiana e Michigan. E aí tem o outro lado, que é Ontário já. É isso aí que era o Canadá. Aliás, Canadá e Estados Unidos vivendo problema, né? São do calor, queimadas, a fumaça das queimadas. O Canadá tá chegando nos Estados Unidos, inclusive em Nova York. Aí, o Pierre. Aí, que legal, ó. Essa animação. Willis Tower, que é o prédio mais alto de Chicago, né? Sim. É muito legal, cara. Olha lá, Grant Park, que é aí que a gente tá vendo a corrida, né? Basicamente. Fonte de Buckingham. É, a fonte de Buckingham é onde está a cabine da NBC. É, aliás, da NBC... Tá mal colocado. É, da Fox. É, então tá lá. A NBC e Fox estão lá. É, porque a Fox, apesar de não transmitir, ela também faz a cobertura. Então eles estão lá com uma equipe lá. Aí, ó. Olha o Soldier Field aí. Lindo de morrer. E tem o Wrigley Field também, que é o estádio do Chicago Cubs. Agora eu tô me lembrando se na Copa de 94 eu também estive em Chicago. Agora eu não sei. Fugiu da memória. O Safety Car tá lá na frente, ó. O Brasil jogou em Chicago, hein? Luzes ligados. Copa? Copa? Eu acho que sim. Pois é, não me lembro, cara. Honestamente, não me lembro. Quem lembrar, manda aí. O Anderson Oleria tá aqui. Ah, meu. Aí me sacaneou. Salve, cantor Tatá. Se aparecer de cima, vou cantar. E hoje tenho novidão. Pra quem gosta de autorama, espera que eu vou contar. Abraço pro Lipe. Estou em Concórdia, Santa Catarina. Obrigado. Valeu. Pela sua mensagem. O Cláudio também tá aqui. O Cláudio Bolles tá perguntando aqui pra você, Lipe. Quando é que a Nascar começou a punir equipes por conta dos pneus perdidos nos pits? Boa pergunta. Ano passado. Desde o ano passado. Isso começou ano passado com as porcas únicas. Antes você penalizava por porcas soltas, né? Agora com essa... Como você tem porca única na Cup Series, você perde a roda com facilidade. Se você perdeu uma porca, aí perde a roda e aí começou essa punição. Essa regra começou ano passado. Olha o Josh Williams aí. O homem que parou no meio da pista. Olha o que precisou fazer por conta do que vazou do carro. É. Olha quantas voltas já temos em bandeira amarela. Três, né? Já temos... Parou na quatro, não é? Na verdade, parou na três e a gente já tá quatro com bandeira amarela. Impressionante, cara. Você continua participando na hashtag Nascar aqui no Bande Esportes. O Fabrício dele está aqui, dando um salve pra galera da velocidade. Pé no porão e tá em Santana do Livramento lá no Rio Grande do Sul. O Igor falou aqui, o trânsito de São Paulo foi parar lá na Xfinity. É. Olha como vem um caminhão limpando, né? Olha a imagem de cima aí, Tatá. Você tava querendo? Muito legal. Eles não tão correndo, ainda bem. Ainda não, ainda não. Predinho aqui, a sacada de cima tá precisando dar uma lavada, hein, chefe? Olha que legal como eles passam na ponte ali. Essa ponte passa por cima dos trilhos do trem e do metrô ali. Legal demais. A praça aqui no meio é sensacional o desenho. E olha o que tem de gente e amanhã vai tá lotado, com certeza. Amigo, se hoje tá cheio... Lembrando que isso é um final de semana, que eles chamam de Independence Weekend. Porque é o final de semana da Independência, né? Segunda-feira, terça-feira é 4 de julho lá nos Estados Unidos, que é o feriado nacional, talvez o maior feriado, o mais comemorado, o mais patriótico de todos os feriados americanos. Olha, eles já tão lado a lado, talvez eles larguem já já, hein? Vamos ver, tomara que seja. Olha que linda a ponte. É linda. Linda. Buckingham Fountain. Sensacional. Buckingham é o nome do palácio na Inglaterra, que abriga a família real, né? Tá todo mundo pronto, com as duas mãos cravadas aí no volante. Ó, só pra corrigir a informação, a bandeira amarela foi na volta 3, mas ela conta na passagem na linha de chegada, então era da 3 pra 4, então já eles contam como volta 4. Mas tudo certo. E nós estamos pela volta 8. É. Vamos largar da 8 pra 9. Primeiro estágio com 15 voltas, já disse o Lipe Paiga. Olha o Custer aí. Olha o Nemetek. Estamos de olho no Miguel Paludo, que vai relargar de 12º, por razões óbvias que a gente já explicou. O Alberto tá aqui, mandando um abraço e eu devolvo o abraço pra ele. Obrigado. Quero já lembrar que 4 de julho, terça-feira, é aniversário da independência dos Estados Unidos, 1776, né? Isso aí. E por acaso seria o aniversário de 76 anos do maior de todos da história desta empresa e das outras onde trabalhou. Terça-feira seria o aniversário do nosso Luciano do Vale. Portanto, vou passar o fim de semana comemorando e lembrando do nosso bolacha que completaria 76 anos na próxima terça-feira. Inesquecível, Luciano do Vale, o responsável por trazer ao Brasil o automobilismo norte-americano, começando com a Fórmula Indy, depois veio o NASCAR. Quantos anos faz que perdemos, Luciano do Vale? Desde 2014, completamos 9 anos recentemente. Estávamos aqui na transmissão, eu e você, nesse dia, e eu fiz referência. Sim, sim. O tempo passa muito rápido. Meu amigo, irmão, que Deus o tenha. Terça-feira, 4 de julho, Luciano, fazia aniversário no dia da independência norte-americana. É outro que morreu cedo. É, mas muito cedo. Põe cedo nisso, ó. Curou, jogou aí o pozinho, mas dá pra ver a mancha aqui claramente, né? Tomara que absorva tudo. É, absorve. Tomara. Os pilotos também tomam um pouco mais de cuidado nessa primeira volta aí. Vai ter que fazer mais aberta aquela curvinha ali, né? Não, provavelmente eles vão passar ali, inclusive, pra levantar, pra tirar esse pó aí do traçado e vambora. Vamos ver o que vai acontecer. As bandeiras amarelas já estão recolhidas. Você já viu um dos fiscais ali do lado esquerdo da tela recolhendo. Pode ser que a gente tenha relargado. É, a gente vai largar, na verdade, na próxima volta. Aí eles vão escolher, né? Então a gente vai largar da volta 9 pra 10, tá, tá? A gente viu ali o cone no chão. Ó, tá vendo uma marca também por dentro ali no muro? Ó a entrada que o cara falou que é cumprimento. Mas é muito, pra dar nesse muro aí é um minuto. É um minuto. É um minuto. Ó lá. O safety car já apagou. Ó o camerezão aí, ó. Vamos ver o que vai acontecer nessa relargada. Vamos largar da volta 8 pra volta 9. Primeiro estágio de 15. Bando Esportes ao vivo. Você participa conosco pela hashtag Nascar no Bando Esporte. Entope o leap de pergunta aí. Manda pergunta pra ele. Não poupa ele, não. É, todo mundo passou em cima ali. Pauzinho levantou. Gente, calma. Tamo em bandeira amarela, hein? O Paul Custer fez um movimento quase à traseira do carro. Vai lá no segundo colocado. Que por acaso é o Nemechek. E aí aceleração e vamos embora a bandeira verde. Da 9 pra 10 e vamos relargar. Com a Nascar Xfinity aqui no Bando Esportes mais uma vez. Boa largada do Paul Custer, hein? Vamos ver o Nemechek, vai atacar ele. Só que a curva é pro lado esquerdo. A preferência é dele. Vamos ver se passa todo mundo limpo. Não põe de cima que eu canto. E quando eu cantar, eu vou contar. Quando eu contar a novidade que eu tenho hoje aqui, o nego vai chorar, vai me ligar, vai mandar mensagem. Os caras que gostam de Autorama, óbvio, né? Já, já. Só falta você me falar que você recuperou sua coleção. Não, 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 não. Se fosse isso aí, eu não tinha nem vindo aqui. Eu tava fazendo uma festa pros meus amigos. Ainda não. Vamos ver. Paul Custer, Nemechek, Mossack. Primeiro, segundo e terceiro. Miguel Paludo, décimo segundo. Olha o paludão aí, ó. Olha o paludão aqui. 88, ó. Pra cima do carro, número 50. Chase Furny. É, o Chandler Smith passou o Chase Furny e o Miguel Paludo tá tentando ir junto. Olha lá, já botou por dentro ali. Paludão tentando a ultrapassagem. Vem, Paludo. Vamos ver o que vai acontecer com o Miguel Paludo, mas tá sendo atacado ali atrás. Segura o Labê, segura o Labê. Olha lá. Labê tá ali, carro número 35. E o 25 também tava na brincadeira ali. 25 não, 26. É o Casgrala. Passou o Paludo. Passou o Labê. Passou o Grala. Aí eles fazem uma alça, né? E voltam. Então dá pra fazer. Dá só pra levantar o pé. Toquezinho no freio, talvez. Hoje vai precisar de muito freio, né? Vai. É uma coisa que eles não estão tão acostumados assim a usar o freio com essa intensidade, né? Mesmo nos circuitos mistos, é diferente. Porque aí tem muita reta e freia muito. Bora. On-border. On-border. Vambora. Valorizar o áudio ambiente. Vamos lá. Você viu? Só esticou a segunda onda e levantou. É. Sensacional. Colcântico não consegue mais abrir o tal de 1.6, 1.7 que ele fez na primeira largada do Demetriak, não. Não consegue, não. Diferença de um segundo. Tem um bumpzinho ali bravo, hein? Naquela parte preta. Bem na frenagem, né? Você viu como pula? É. Impressionante. Ficou bonito esse carro 19 do Mossack, hein? Essa pintura escura azul com detalhe em branco. Ficou maravilhoso. É um final de semana que se comemora muito. A independência americana, né? Como eu disse. Então tem muito carro alusivo aí às cores vermelho, branco e azul, que são as cores da bandeira americana. Os caras levam isso muito a sério, né? Olha o carro do Creed, por exemplo. É um carro que normalmente é todo vermelho e branco. Ele tá com um azulão aí, ó. E as estrelas do lado, inclusive, em alusão à bandeira. É, daqui a pouco é a festa da nossa independência, né? É. 7 de setembro tá chegando. Aliás, em setembro os playoffs começam, hein? Vamos. Aqui na Nascar Xfinite. E você vai acompanhar tudo no Bande Esportes. Tô de olho só no Austin Hill. Terceiro colocado, carro 21. Três vitórias desse ano, hein? Olha que legal esse gráfico. Muito legal. Mostrando a pista e mostrando o carro 19 do Conor Mossack, onde ele tá andando ali. E ele indo pra curva 1, ó. Olha que legal. E ele tá bem atrás ali do Justin Algaier. A gente tá vendo esse carro aí, que a gente tá on-board. É o carro 19 do Conor Mossack. São 12 curvas, 7 pra direita e 5 pra esquerda. Com esse mapinha aí dá pra você contar. É bem que essa curva 3 é um negócio pra embaixo. É. Nem curva, né? É. Mas considerada curva. Ah, deu uma aliviada. É. Bom, tudo bem. Deu uma aliviada. Não dá nem pra dizer que não. Segundinha na 4. Dá uma espetada. Mantém a segunda. Segundinha na 5. Na 5. Aí bota. Vamos embora. Aí é onde ele chega com a velocidade máxima. É nessa reta aí. Terceira, quarta. Olha lá. Vamos ouvir. Reduziu, ó. Reduziu. Entrou na 6. 135 milhas por hora ele chegou aí. Durante a prova. Tá ótimo, hein? Só dá uma espetadinha. O giro vai lá em cima. Michigan, né? Vinil. 7. Vai fazer aquele arco que eu falei. Aí pro cara dar no muro é um minuto. Se errar, vai lá naquele muro. Olha como passa perto. É. E aí ele tá dentro do parque, né? É legal demais. Fez ali no congresso. Foi embora. Passou aqui no M do Miguelzão. Toda a vinha. Miguel Paluto tá impossível lá. Só tem o M dele aí na corrida toda. Tô brincando. Não vai xingar que eu tô brincando. Vai chegar finalmente na curva 12. Muito legal essa volta. Hoje tá caprichando, hein? Tô gostando de ver. Call Custer, Nemetek e Rio. 13 voltas. Daqui a pouco o primeiro estágio será finalizado. Call Custer abriu. Foi pra 1.4. É, e o Paludo tá colado no Stefan Pardos e não conseguiu passar. O Danilo Borba diz que a Restart Zone ser antes da reta é muito estranho. É estranho, mas é legal. É diferente, né? Obrigado, Danilão, pela sua mensagem. Danilo, nosso cliente, né? Três voltas pro final já, hein? Do segmento. Vai terminar o primeiro segmento. Você acompanhando o Banco de Esportes ao vivo. Lembrando que os pontos são computados, né? Pros 10 primeiros colocados, mas não temos a bandeira amarela como tínhamos antes. Quem tá aqui conosco é o Rodrigo França, dando a honra da sua audiência. Rodrigo que apresenta regularmente o seu quadro de automobilismo dentro do Gazeta Esportiva, da nossa co-irmã TV Gazeta. O Rodrigo França é meu amigo desde que ele não era famoso. É mesmo? É. Meu também. Ele falou que Chicago é uma cidade icônica, principalmente pras crianças como ele e você, dos anos 80. Pouco de Curtindo a Vida Doidado. É. Legal. Obrigado. Grande abraço ao nosso Rodrigo França. O Juliano Piva tá lá no espelho. Tá ruim, né, velho? O cara tá na praia do espelho, na Bahia, acompanhando a corrida. Em vez de ir pra praia, fique em casa acompanhando a corrida. Mas aí... Eu sou desses também. Não, ele pôs o monitor de 85 polegadas na sacada de frente pro Marra. Aí sim. Aí é brincadeira. O Paulinho do Ota também tá aqui. Grande, Paulinho. Grande abraço. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando o Banco de Esportes. Vai soltando o dedo na hashtag. Repito, não sei se dá pra ler tudo. E hoje o tal de Twitter tá complicado, velho. Vai terminar o primeiro estágio em duas voltas, hein? Custer, Nemechek, Rio Algaier, Mossack, Moffitt, Emmerich, Smith, Klingerman. Chandler e Smith são os dez primeiros. E aonde está Paludo? Décimo segundo. Atrás do Pardos. Fala desse Preston Pardos que eu não tinha visto nas outras transmissões nossas. Ele corre só algumas corridas mesmo. Por isso que a gente não vê ele. Ele é um cara que tem uma certa especialidade em circuitos de rua, né? O background dele é toda a carreira formada com um foco até em alguns circuitos de rua. Mas ele é novo ainda, então tudo bem, né? Porque dá pra ele, quem sabe, fazer temporadas completas. É isso que todos os pilotos tentam, né? Eu vi essa semana uma entrevista do Frank Muniz, que é o menino que fazia o Malcolm in the Middle, né? E ele corre na Arca. Ele tem 37 anos, ele é piloto da Arca. E ele disse na entrevista que o sonho dele é ser piloto da Cup Series. Ali uma briga belíssima entre o Emmerich, que é o carro número 11, e o Sam Smith. Carro número 18 pela sétima posição. O Vander de Aguilar mandou mensagem aqui. Nascar em circuito de rua, interrogação. Estou sonhando ou morri e fui pro céu? Não, você não tá sonhando, não morreu. E obviamente você não foi pro céu. Um dia você vai, viu, Vander? Mas é circuito de rua, sim. Primeira vez na história, o Lipe disse isso aqui. Meu, os carros levantam pra tirar a roda dianteira esquerda do chão? Ou eu é que estou sonhando nessa curva? Não, eles fazem, sim. E a roda esquerda dianteira está saindo do chão. Alguns levantam. Meu Deus. Isso é um clássico, né? Carro tração traseira que levanta a frente, quer dizer que ele tá apoiando a traseira pra apontar a frente. Então é pra o carro não sair de frente, ele levanta a frente, o que é mais estranho ainda, né? Mas é um jeito de acertar o carro e esses carros da Xfinity e os carros antigos da Cup Series, eles acertavam mesmo desse jeito. A traseira mais mole pra afundar mais, deixa a frente mais dura, levanta um pouquinho a patinha do chão mesmo na hora de fazer as curvas. Primeiro estágio vai terminar já, já. O Félix Campeche tá assistindo a gente no sul da ilha de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Um grande abraço e obrigado. Quem tá mais aqui? O Valmir Pereira, eu tô acompanhando a narração da Xfinity no Banho Esportes. Não sabia que você gostava de Autorama, eu? Eu adoro, Valmir, daqui a pouco eu vou contar. Todos gostamos, fiquei feliz porque ele, Valmir, é um garoto de meia a dois que também gosta. Já já você vai saber a novidade, Valmir, fica aí. Obrigado a todo mundo que manda mensagem. Cara, você sabe que eu tenho um Autorama estrela, né? Que os carros são da Copa Línea, que eu ganhei num evento da Fiat. E ainda fiz o meu amigo Ricardo Dilcer, que foi jornalista, foi piloto também e tudo mais, fiz ele autografar pra mim. Eu tenho isso guardadinho. Cuida tudo da Jeep, vice-presidente da... Não é a Jeep, né? Ele é o cara que cuida de tudo lá na Estelantes. Sim, Estelantes. Cuida de produto, ele é o cara que tem o feedback. Ele tem o lado tanto de jornalista quanto o lado de empresa, né? Então ele consegue juntar tudo. Então ele é o cara que entende o consumidor, ele entende a comunicação da empresa e ele entende do produto. Isso é legal demais, o Dilcer é um baita cara. Fim do primeiro estágio, os 10 primeiros. Custer, Nemetek e Rio. Primeiro, segundo, terceiro. Algaire, o quarto. Mossack, o quinto. Moffitt, o sexto. Sonsbyte, o sétimo. Henrique, o oitavo. Parker, Kligerman. O nono e o Chandler Smith, o décimo. Esse primeiro estágio não tivemos grandes emoções. Comente, Luiz Felipe do Glandus Paiga. Olha, o que eu digo é o seguinte, não teve muitas emoções, mas a gente viu muita gente ganhando posições importantes aí. O próprio Paludo ganhou várias posições, décimo segundo para ele. A ideia do Paludo é chegar no top 10 da prova, é possível. E a gente viu o Parker Kligerman. O Parker Kligerman é um cara que largou na décima posição, se beneficiou de algumas posições extras aí. Mas ele acabou perdendo a posição para o Henrique e chegou na nona colocação nesse estágio. O Parker Kligerman, por que o meu destaque para ele? Porque ele é um cara que está logo abaixo da zona de classificação. Ele está, é o cara que está fora da bolha ali. E o cara que está logo à frente dele, nessa zona de classificação, é o Daniel Henrik, que é o cara que está à frente dele na pista. E a gente está vendo essa briga aí, ó. Carro azul é o carro 11 do Daniel Henrik. Atrás do carro laranja e branco é o carro do Parker Kligerman 48. E nele está chegando o Svendor Smith atrás, viu? Miguel Paludo terminou o primeiro estágio na décima segunda posição. Décimo primeiro agora, hein? É, ganhou do Preston Pardos e agora décimo primeiro. Vambora, Paludão. Vambora, que o Chandler Smith está indo embora. Vem com ele. Já imaginou o Paludo entre os dez no próximo estágio? Opa, bandeira amarela. Bandeira amarela. Eita, que panca, hein? Sensacional. Nossa, André Castro. O carro do André Castro. Lado direito todinho destruído, mas teve pancada do outro lado também. Aliás, o lado esquerdo todo destruído, mas teve pancada do outro lado também. É fim de corrida e bandeira amarela. E você anota aí, hein? Foram quatro semanas de pausa, mas os pilotos mais promissores do planeta estão de volta às pistas. Fórmula 3, etapa da Áustria. Você confere a corrida amanhã. 3 e 15 da manhã ao vivo. Todo mundo de prontidão aí na madruga, hein? É quase hoje. É, daqui a pouco. É. Eu também estou na madruga, portanto não posso tirar sarro dos caras daqui a pouco que eu falo também. Olha, o... Sozinho, é? Você vai fazer o quê? Eu vou fazer Porsche 6,45. É mesmo. Verdade. Eu e Ricardo Molina. Muito bem. Dois... Sozinho, Lipe. Dois mitos. É. Ele... Ele... Acho que travou ali a... Cara... Foi muito forte, hein? Muito, muito forte. Ainda bem que tem um monte de pneu ali pra... O André Castro é um piloto americano, né? Nascido em 1999. Então ele tem 24 anos de idade. É novo. É... Essa é a primeira vez que ele corre de Xfinity Series. Essa primeira prova dele terminou mal. Tava saindo com o cabo do... Do... Da conexão de áudio do seu capacete. Foi relembrado pelo fiscal de que precisava retirar. Saiu um pouco tonto, né? André, que perguntaram o nome dele. Como é seu nome? André Castro. Paulo, Sérgio... Não, não, não. André. Aí que ele lembrou. A mãe talvez latina para ser André Castro e ter nascido nos Estados Unidos? Não sei. Não é comum, né? Não tenho essa informação sobre ele. Fuça aí na ficha de identidade dele. Vê se você acha. Tá ali parado o carro número 34. Portanto, o André Castro tá fora da corrida. Eu falei das três vitórias do Austin Hill. Elas foram Daytona, Las Vegas e Atlanta. O Nemetia ganhou duas. Fontana e Martinsville. E aí, duas também ganhou o Almendiga, mas não concorre para esse campeonato. Com uma vitória na categoria Sam Smith em Félix, Chandler Smith em Richmond, Jebberto e Taladega, Ryan Truex em Dover e o Justin Algaier em Charlotte. Isso aí. Como eu disse, o AJ ganhou duas. Circuito das Américas, que foi a minha estreia na Nascar aqui no Bando Esportes. Nunca mais vou esquecer. E em Nashville, uma vitória o Kyle Lawson em Darlington. Também não pontua para essa categoria. E uma vitória do Almirola em Sonoma, que também não pontua para essa categoria. Portanto, 15 corridas. E essa é a décima sexta do campeonato. Bom, eu não vou esperar porque eu não aguento mais e eu preciso contar a novidade. Então, todo mundo que gosta de Autorama, ok? Eu, por exemplo, tinha o Gávea. Tá certo? Tem aquele em oito. O senhor não tem? Esse aí que você ganhou. Como é que é a pista? Ele é uma pista em oito, mas é uma pista... Ele tem um pedaço mais comprido. Vamos dizer, é um oito... Ele tem uma volta, ele cruza, mas ele tem uma reta, uma curvona, outra reta. E aí ele passa por baixo, faz como se fosse um 360 assim e volta para a outra reta. Eu tinha o Gávea, na minha época era a Puminha, né? Era o Puminha, um amarelo e outro vermelho. E redondinho, corrida de bobo. Ficar olhando, até ficar tonto. Então, a partir de agora, imagine os Autoramas saindo com contagem eletrônica de voltas para colocar num placarzinho. Ah, tem, tem. E volta mais rápida. Legal demais, hein? Ok? Ok. Já está em produção e já já vai para a praça. Muito bem. É isso. Isso tudo, a arte do meu amigo Beto, lá da O2, que desenvolveu toda a tecnologia para embarcar nos Autoramas, está nos assistindo. Beto, um grande abraço. Bom, eu não vejo a hora de ver isso aí. Isso tem normalmente, né? Você vai andar nas pistas como lá na Lins de Vasconcelos, no Ibirapuera. Sim. Tem mais lugar. Tem lá no final. Tem Moema também, ainda. No final da sala, em Fará Maluf, também tem. Acho que tem aqui na Santo Amaro ainda. Isso. Aí é normal, nas pistas grandes que se aluga para andar, normal. Mas estou falando da pista montada em casa. Comprada e montada em casa. Legal demais, hein? Meu, destruiu o carro, hein? Acabou. Foi forte a pancada dele. Caramba. E foi do lado dele. Eu brinquei com ele, que ficou tonto. Ele desceu completamente zureta, porque vejo o estado que o carro ficou. Se não tem pneu ali, Deus me livre. E eu não reparei se pulou, né? O pneu veio para o meio da pista. Olha lá, ó. A gente andando por Chicago, desde as corridas, passando pelo beisebol. Olha lá. Falou dos White Sacks. Eu estou dizendo falou, porque eu e o Olímpio temos o guia aqui do narrador da transmissão dos Estados Unidos. Ali passou apenas Michael Jordan, só o maior de todos. Air Jordan. É. Muito legal. Aliás, aquele Last Dance é demais, né? O seriado que conta a história dos títulos do Bulls, a história do Michael Jordan, no basquete. É muito legal. Meu, que estádio lindo, cara. É. Que estádio lindo. Ó, que arquibancada do outro lado, que lindo. Tem vários assim aqui no Brasil. Ô. Bom, nós estamos aqui em bandeira amarela, por isso que nós estamos nesse conversê, eu e o Olímpio, aqui está aí o safety car. Camarão agora. Ó, cada hora está entrando um na pista. A gente tinha visto que na largada estava o Mustang, na primeira bandeira amarela do Jesse Marks entrou o Camry, e agora a gente está vendo o camarão aí. Olímpio, os caras estavam perguntando, eu não tenho mais como recuperar, porque eu disse, eu estou com dificuldade aqui no Twitter, aliás, como uma porção de gente no mundo inteiro. Mas alguém perguntou se decidiram o carro da General Motors, da Chevrolet, para 2025, né? Que era 4, que a gente estava falando. E para 4 sim, mas 2025. Eu tive uma conversa sobre isso hoje com alguns amigos jornalistas, porque a Chevrolet anunciou que vai fazer um Camaro 4 portas, meio SUV, totalmente elétrico, a partir de 2026. Então, eu não sei se eles vão fazer só esse Camaro, porque teoricamente a ideia é essa, pelo que eles me disseram, meus amigos. Os amigos, grande abraço para eles, inclusive André Gessner, Fernando Dupaz, Jonathan Machado, Mentiras Automotivas. Então, a ideia é que não se faça mais Camaro sem ser elétrico. Façam esses 4 portas, meio SUV e totalmente elétrico. Agora, parece que vão criar uma marca, a Chevrolet vai transformar Corvette em marca. E aí, talvez, tenhamos os Corvette clássicos como temos, né? Que é um super carro, com motor central traseiro e tal, e talvez algumas outras variações de Corvette, aonde pode caber, quem sabe, um carro em produção para participar da NASCAR. Porque, como eu disse, o produto NASCAR não é o essencial para a Chevrolet. É muito bom o produto NASCAR para a Chevrolet, mas não é só isso. Nós estamos falando dos concessionários Chevrolet e dos concessionários que são equipes. Como, por exemplo, a equipe Hendrick. A equipe Hendrick tem mais de 85 concessionários Chevrolet. Como é que você vai falar para o Rick Hendrick que ele não vai ter mais carro para correr na NASCAR? Que ele vai ter que virar Ford ou Toyota? Não vai acontecer, né, pessoal? Entendam isso? É muito milhão para jogar no ventilador. Acho muito difícil isso acontecer. Luzes acesas em Chicago. Começa de dia, termina a noite. Bonito, hein? Já imaginou o corretão? Teoricamente, termina com luz, porque não tem iluminação aí. Só esses postezinhos e tal, mas não tem iluminação... Forçada. É, aquele holofotão. Imagina o corvetão correndo. Tatá vai morrer. O Luiz Manuel de Alvorada, no Rio Grande do Sul, está mandando um abraço para todos. Obrigado. Tenho gente aí, viu, Luiz? Toma cuidado aí com a grande Alvorada. O Fausto Braga também está mandando abraço para a gente aqui, falando que está diretamente de vassouras no Rio de Janeiro. É isso aí. O Iago Luiz está dizendo que a corrida está incrível. A transmissão e os comentários top. Ele está no lugar ruim. Porto seguro na Bahia. Que chato, que chato, hein? Eita, que chato. Aproveite. Só tem nego chato. O Max Mariano está aqui. Está em São Bernardo do Campo. Ele esteve em Chicago, pelo que eu entendi, em 2022. Aí ele falou aqui... Ah, isso é foi demais. Isso eu preciso falar. Max Mariano, saudade da qualidade da reportagem do Otávio Muniz nas transmissões do futebol. Eita. Você é louco, hein? Faz tempo. Você é louco, hein, Max Mariano? Pelo amor de Deus. Parado o paludão. Vamos ver o que está fazendo o nosso Miguel Paludo. Olha lá. Trocando o pneu. Vai abastecer. Todo mundo parou, mas o paludo é o que nos interessa. Ih, rapaz. Olha como é apertado o pitcher. Ryan Singh ficou preso atrás do 38 do Geograph Junior. Teve que dar uma rézinha? É, teve. E perdeu tempo pra caramba. E paludão saído já, hein? Saiu na frente. Todo mundo estava atrás dele, pelo menos. Labê parado. Ó, saiu o Burton. Labê estava logo atrás dele. A gente viu. Perdendo muito tempo o Labê aí, hein? Vamos ver como é que vai voltar o Miguel Paludo. Tempo demais. Olha, ele voltou perto do Herbst. Grande maioria já foi. Ainda bandeira amarela. O Roosevelt Telles está aqui. Tatá se animou o meu dia. Ah, Roosevelt. Pô, terminou o relacionamento muito difícil. Só a Nascar no Bando Esportes pra me alegrar. Vai dar tudo certo, Roosevelt. Até porque você tem nome de presidente, meu. Olha, é... Tem uma tempestade chegando ao oeste. Ai, para ali, P. E ela está vindo pra pista. Mas tudo bem, não tem problema. É só botar pneus de chuva e a vida segue. É isso. Mas já chega chuva lá no Spielberg. É. Pelo amor de Deus. Foi boa aquela corrida hoje, hein? Aliás, o nosso ex, o Fittipaldi, deu show na última corrida. E quer encostar nos líderes a todo custo. Então, acerte o seu despertador cabeça. Para a madrugada desse domingo, é daqui a pouco. Fórmula 2, etapa da Áustria. Domingo, 4h40 da manhã, ao vivo. Olha essa câmera colocada aqui embaixo, ó. Ainda sob bandeira amarela. Portanto, terminamos o primeiro estágio. Nem sequer tivemos corrida. Um pouquinho só. Pancada do carro número 10, que todo mundo viu. Então, call custer, neme check, Austin Rio, primeiro, segundo e terceiro. Vamos ver depois da parada o que aconteceu com o Miguel Paludo, que era décimo primeiro. E eu vou estar aqui, hein? Eu vou estar aqui nessa madrugada. Você sabe, os finais de semana da Fórmula 1. Sempre tem Porsche Super Cup. Daqui a pouco, às 6h35 da manhã, eu e o Ricardo Molina vamos ver todos os pilotos que já estão na pista durante o fim de semana inteiro para a segunda etapa da temporada. Direto do Red Bull Ring, lá em Österreich, na Áustria. É nesta madrugada, 6h35 da manhã. Convidamos você para estar conosco na Porsche Super Cup. Seria a terceira etapa, mas a primeira não teve em função do que aconteceu nas chuvas na Itália. Então, teremos a segunda etapa. Volta número 20 de 55. Amanhã tem mais Nascar para você. Amanhã, Nascar Cup. Que hora está prevista a largada? 6h? É ali, perto das 6h. Eu não vi esse dado ainda, só vi para a de hoje. Depois você casa. Vale a mim. Está me dizendo o Matheus aqui que é 6h30. Aliás, o Matheus e o Bardu que estão aqui, um na coordenação, outro no áudio, trabalhando junto conosco aqui no Banho Esportes. Todo mundo. Betinho, está todo mundo aqui. Ah, perfeitamente. Na Fórmula 2 vamos ter narração do Ivan Bruno com comentários do Ricardo Molina. Na 3 também? Eu estou falando com o Matheus aqui, que é conversa de xarope, que ele está na minha coordenação. Portanto, o Ivan Bruno vai estar aqui na madruga. Nosso Ivan Bruno com o Ricardo Molina. Ricardo Molina, que vai me acompanhar até as... Perto das 8h da manhã com a Porsche Super Cup. Amanhã tem mais corrida da Fórmula 1, né? Hoje deu o Max Verstappen. No final ficou uma semana, dois dias, 4h15 na frente do segundo, numa corrida de duas voltas. E foi o Pérez. Deus me livre, guarde. O que é aquilo? O que é isso? E o Sérgio Maurício estava lá com o Reginaldo Leme, o Max Wilson, o Felipe Jafone, a Mariana Becker. Tudo amanhã de novo na Band. E depois com repetição no Bande Esporte. Você sabe, né? Bom, deixa eu ver... Deixa eu ver... Veja. Tem umas penalidades aqui. O 53 foi penalizado. O Brad Pérez por parar... Por fazer o pitch fora do pitch box dele. Eu só vou dar uma olhada exatamente em que lugar ficou o Paludo aqui depois dessas paradas. Porque nem todo mundo parou. O Miguel Paludo está em vigésimo nesse exato momento. Então, tem muita gente que está à frente dele que não parou, viu, Tata? Aliás, o primeiro a parar nessa última parada foi ele mesmo. Não, mentira. Foi o Sage Caron. Portanto, gente punida e o Paludão foi parar na vigésima posição. Mas tudo bem, porque ele está com o pneu novo e já está abastecido, né? Tem essa. Aproveitou a bandeira amarela para isso. A gente tem nove voltas agora para o fim do estágio, hein? Então, já temos menos de dez voltas para o fim do estágio. Lembrando que se acabar o segundo estágio, caiu uma tempestade, que não dá para correr, a corrida acaba. The Loop 1-2-1, 21 voltas, esse é o nome da corrida da Xfinity, 21 voltas de 55, segundo estágio. Tem mais quinze voltas, né? Finalizando, então, na trigésima volta o segundo estágio. O Eliandro Aguiar está aqui comigo. Ele está com dificuldade no Twitter. Está dizendo que lá em Dayatuba está rolando o Campeonato Brasileiro. Pelo que eu entendi pela foto dele, eu acho que é de bike ou coisa parecida, porque tem uma foto dele de bike. Ele falou que tem quatro títulos brasileiros. Mas não está competindo, fez uma cirurgia vascular recentemente. E mandou um abraço para todos nós. Ele que anda de BMX e, pelo que eu entendi, é de Campos do Jordão. Obrigado pela mensagem. Vai relargar aí, Tata. E The Loop 121 é porque são 121 milhas o comprimento da prova. O que dá 194,73 quilômetros. Exatamente. Vamos ver a relargada. Vamos ver a relargada do que vai acontecer na Xfinity. Você ao vivo no Bando Esportes. E aí vem eles. E aí vem eles. E vamos ver o qual, Guster, hein? As duas primeiras largadas. A largada e a primeira relargada. Ele foi bem. Arrebentou de novo. Vamos ver se ele vai ser atacado. Atrás dele Nemetek e Algaier. Só isso. Um do lado do outro. Você viu ali o carro roxinho e o branco com detalhes em vermelho. E o Austin Hill ali, hein? Austin Hill também chegando. Ganhou três no campeonato. Todo mundo junto. Brett Moffitt também está ali atrás. Connor Mossack. E vamos junto com eles. Motorzão para cima. Mossack perdeu uma posição, hein? Perdeu a posição para o Moffitt. Olha o que balança, cara. Austin Hill com dificuldade. Foi tocado. Foi um pouquinho. Foi um pouquinho no muro, mas não chocou-se com o muro de maneira definitiva. É, ele foi ultrapassado pelo Brett Moffitt e aí ficou um pouquinho para trás. O Mossack tentou botar de lado, mas já era tarde demais. Ainda bem que seguiram os dois. Olha a rodinha fora do chão. Está tapira. Caramba. Impressionante. Olha a borracha. Dá para fazer um pneu depois disso. E aí mistura asfalto com concreto. Olha que legal. Foi nessa curva aí que o Chase e Elliot deu, né? Nossa. E olha lá no muro do lado. Ele deslocou o muro. Para você ter ideia da porrada que ele deu ali. Impressionante, cara. Tanto que ele vai ter que largar com o carro reserva. Amanhã tem NASCAR Cup aqui no Bandsports também ao vivo. Você acompanhando comigo com o Lipe Paiga com a sua participação na hashtag NASCAR no Bandsports. Vamos aproveitar para mandar um abraço para um amigo meu aqui. Vai, é a hora. Um abraço para o Sérgio Laga, né? Que está acompanhando a nossa transmissão aqui. Custer, Demethek, Algaier, Moffitt, Rio, Mossack, Henrik, Sam Smith, Chandler, Smith e Kligerman. São os dez primeiros. Voltou na vigésima posição o nosso Miguel Paludo. E lá ele continua. Carro de número 88. Opa! Opa! Toque brabo, hein? Sam Smith indo para cima loucamente aí do Daniel Henrik, hein? É, e tocou. Companheiro de equipe. Forte. Não foi um toquezinho só, não. Ah, não. Ele está indo para cima do Mossack. Mossack está ficando para trás, hein? O Henrik já passou. Sam Smith também. E agora o Chandler Smith é que está indo para cima do Mossack. Olha o Miguel Paludo aí. 23 voltas. Chegamos a metade da corrida. Metade da corrida nas ruas de Chicago. Paludo já é 17º. Dos que pararam no boxe, ele é o cara que está mais à frente, Tata. Já imaginou o Paludão no top 10? Vamos ver o que vai acontecer. É louco. P17 para o Paludo nesse instante. Nossa, passou raspa. É, muito perto. Olha o Creed aí, que largou do fundo do pelotão. Décimo segundo. Bandeira dos Estados Unidos. Olha o camarão que lindo ficou. É. Aliás, eu tinha falado naquela hora que o carro era do Sheldon Creed, mas o carro que estava com aquela pintura vermelha e azul, mais vermelho e azul, é do... O do Austin Hill, né? O do Creed também está com azul, mas bem menos azul do que o carro do Austin Hill. Os dois ficaram lindos. É, e são da mesma equipe, né? Vamos lá. Ah, andou pouco, hein? Diretor andou pouco. Precisa ligar lá de novo, hein? Olha o Moça que ficou para trás e caiu do top 10. E o Sunsby fez a ultrapassagem. Bem em cima da curva fez a ultrapassagem. Ganhando mais uma posição. A bem da verdade, a corrida é muito, muito tranquila até agora. Mas quando começa a chegar no final, aí aplica-se a loucurada. Quero só ver. Eu vou errar de longe o negócio de bandeira amarela, né? Duas até agora. Já passamos da metade da corrida. Mas vou errar de longe, de longe. Não, não passamos da metade ainda, não. Não, é 55, 24, passamos. Não, não, não passamos, é verdade. 27 e meio. Ê, matemática, volta para a escola. 27 e meio, é isso aí. Mas vamos chegar em breve. Três voltas pela metade da corrida. Mas não vai dar 10 amarela nunca. Não. Não tem como. Olha lá o Paludão. Paludão, hein? Acho que ele já passou ali, pelo que eu vi. Aqui, para mim, ele é décimo sexto. Ganhou mais uma posição. É isso aí, ele passou o Parker Chase e está indo para cima do Kyle Wederman. É isso aí, olha lá. Olha ele, passou aí, ó. É, o Kyle Wederman na frente dele. Vamos ver se a televisão vai dar uma moral, seguir o Paludão ali, pelo menos por metade de uma volta. Nosso brasileiro, carro 88, não corre o campeonato regular, o Miguel Paludo. Três provas esse ano, já fez uma no Circuito das Américas. Essa é a segunda em Chicago e a próxima vai ser agora no mês de julho no Indianapolis Road Course. Kyle Wederman está na frente dele, sendo pressionadíssimo. Olha o Custer, hein? Continuou, abriu uma certa vantagem, né? Em cima do John Hunter. Opa, bandeira amarela. E vamos ver onde foi. Vamos ver onde foi. Todo mundo tira o pé. Todo mundo levanta o pé. Raio. Sai, secador. Sai com o negócio de raio, de chuva. Sai daqui. Mas eu falei, no começo da corrida, tinha lá o helicóptero, estava vendo os pinguinhos na câmera do helicóptero. Com a pingo, tudo bem. O problema é ter raio. Aí a tempestade é um problema e isso atrasa mesmo a prova. Não, mas aí no downtown tem pouco para raio, inclusive, nesses prédios, né? Pelo amor de Deus. Só o lugar mais protegido do mundo, pô. Ninguém trata a americana. É melhor do que isso aí, do que a americana, pô. Portanto, seis voltas para o final do segundo estágio. Será que vai ter a imagem do raio, hein? Não. Não, numa geralzona, na hora que o cara estava dando uma virada na câmera, pegou, guardou no EVS e vai trazer de volta? Quem sabe? Tudo é possível. Bandeira amarela, precaução da direção da prova. Estamos andando pelo centro de Chicago. Vamos voltar aqui nas nossas mensagens, né? Para a gente falar com o pessoal que está na hashtag Nascar do Bande Esportes, que é muita gente. O Paulo está aqui, mandando parabéns pela transmissão, obrigado. O Luiz Condrati falou que não curtiu essa pista. Pô, eu curti muito, cara. É, não curtiu, mas é para a opinião dele, a gente respeita. A característica dessa corrida é no ovalzão mesmo. Legal, eu sei que tem muita gente que gosta. Mas, enfim, aqui começaram a chegar as réplicas e as coleções. O Marcos Oliveira tem 302 coleções da escala. Muito legal. Está aqui com o armário aberto, mandou foto. Olha aqui, olha isso, tudo organizado. Olha, eu vou te falar que o Rodrigo França mandou uma mensagem aqui para mim, dizendo que essa fonte aí, a Buckingham Fountain, ficou famosa pela abertura do seriado Love and Married, do Albandi. É verdade, tem razão. Eu tinha esquecido totalmente disso, Rodrigo França. Agora, acho que o Conor Moussa que está parando no box ali, hein? A bandeira amarela. Porque a gente está em bandeira amarela, não foi bandeira vermelha, tá, pessoal? O meu amigo se anuncia aqui como um anemas. Ele tem podcast lá, é músico e tudo. Ele falou que havia uma bandeira com as cores vermelha, azul e amarela na parte de cima da porta do Castro. Que ele não sabe, então, se ele é do Equador, se ele é do Equador, não, ele é americano nascido, mas se tem parentesco com o Equador, Colômbia ou Venezuela. Xiii, problemas aí. Reparou bem. Esse é o carro 19, né? Que está parado. É isso mesmo. Carro de número 19. Que é do Conor Moussa. É, ele começou a cair, 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 né? Isso pode ser um problema de direção hidráulica, algum outro tipo de problema. Nós teremos... A gente está informando aqui que a gente teria bandeira vermelha, mas a Nascar não deu bandeira vermelha. Eles disseram que iam dar bandeira vermelha. A gente ia entrar no box ao final da volta 25, abrindo a 26, mas a gente já está na volta 26 e continua andando na pista. Então não temos bandeira vermelha por enquanto. E eu te digo o que pode acontecer. Eu acho que eles estão querendo chegar na volta 28. A volta 28, que é aquela volta derradeira. E é finito. É onde passamos da metade da prova. E pode ser encerrada a prova caso se enrole demais a tempestade. Metade dos pontos? Não, não. Pontos completos. Muito bem. O Fábio Cinegalha está aqui. Cinegalha é um apaixonado por televisão. Sabe tudo. Está dizendo que maravilha a Nascar no misto. Fico imaginando a Nascar em Interlagos. Imaginou? O Fábio Cinegalha está em Osasco. Pelo amor de Deus. Olha, vou te falar que ia ser legal até no circuito do A&B. Seria legal em qualquer coisa. Esquina da minha casa. Imagina aquele retão da Marginal, que foi o circuito da Indy, com esses carros andando aí. Olha o Ronald Jones explicando a pista com o Justin Algaier aí. Limpem para a sua tradução. Ele falou que está muito longa a reta ali. Eles estão desenhando. Espetáculo. Está indo muito longe. Olha lá, chegou perto. Oh, meu Deus do céu. O que que era? Uma aposta para ver quem que acertava qual era o desenho. Quem conseguia desenhar, é. Ficou muito perto, né? Aquele outro desenho. Esse aí ficou totalmente fora. Esse aí está parecendo um... Parece um cachorro. Se fizer a orelha, parece um Snoopy. É isso mesmo. É, o Kligerman está perdido. Muito legal. Muito legal. Muito bom. Pois é, estamos sob bandeira amarela em função dos raios que... Cais sobre Chicago. Volta de número 26. O narrador da televisão americana falou... Sério, o que o Parker Kligerman estava pensando quando ele desenhou aquilo? Todo mundo para dentro dos pits, hein? Olha, agora é red flag mesmo. Final da volta 26. Eles nem deram mais voltas. Vamos esperar, então. E vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui o nosso amigo Marcos Telles. Me mandou uma vez um link que é um contador... Um contador regressivo dos raios da NASCAR. Então, eu vou abrir aqui no meu computador e te dizer... Ficar de olho nesse relógio aqui. Olha. Estamos a 14 minutos. Temos 14 minutos de Lightning Hold. Ou seja, 14 minutos ficaremos parados. Isso, exatamente. No mínimo. Portanto, 14 minutos de interrupção é o que acontece lá em Chicago. E aí os melhores momentos da prova, né? Ou piores para alguns... Na hora que estourou o motor aí do Justin Marcos. Está correndo pela Colleague Racing. E que é dono da Equipe Track House. Um dos donos da Equipe Track House. Junto com o Pitbull, o cantor. E aí a batida feia do André Castro. Estreante na categoria. E ele bateu forte, hein? Mas saiu andando do carro. Tudo bem com ele. E aí, relargada. Com o Custer voando. O Allgaier tentando ganhar a posição ali do John Hunter. E a gente viu o Conor Monsack ficando para trás. E aí, bandeira amarela. Por causa de raios aí, já temos... O carro 88 de Miguel Paludo. Olha, vou te falar. O Paludo já é décimo terceiro, professor. Décimo terceiro. E ele já parou no box, viu? Os outros não. Mas ele já parou. Já trocou pneu, já... O que pode fazer agora? Nada? Esperar. Não, aí não pode mexer em nada. Não, bandeira vermelha... Nada. Don't touch the cars. Ok. Como qualquer outra categoria que não seja a Fórmula 1. Não encoste nos carros. Não pode fazer nada. Serão cobertos agora os carros. Os cobertores estão chegando. Mas isso é só para a galera não ficar olhando para eles. O Lipe está com o contador dos raios. Depois abre aí no teu... Aberta aqui. Em uma segunda tela. Aqui, ó. 12 minutos e 50. A Renata Crusco está aqui dizendo... Esse aqui é o meu brinquedo. Meu autorama da vida real. Aí ela mandou a foto do Fusquinha dela amarelo. Ah, boa. O Bumblebee dela. 71. Ela está numa exposição. Está ou estava, né? A foto de carros antigos em Santo André. Olha, e o Gevair Norberto fez essa pergunta que a gente acabou de falar. Na Nascar pode mexer no carro em bandeira vermelha? Não. Não pode. Acabou de responder. Ainda bem que não pode. Alô para o Nascarzeros. Eu estou em Linhares, no Espírito Santo. É o Del Moraes. Obrigado. Olha, e o Gabriel Reimbe mandou aqui uma foto falando... Tenho o carro do Miguel Paludo na minha coleção. Tenho também. Tenho também. Comprei lá com o grande Estevam Valperreiro. Não tenho na minha coleção. O Leonardo está dizendo que tem uma bandeira da Colômbia. Tinha uma bandeira da Colômbia. Tem, né? No carro do André Castro. Abraço Iguarulhos. Obrigado. Ah, então talvez seja essa a descendência dele. É isso aí. Porque o nome parecia um nome até em português. O que mais temos aqui? Deixa eu ver quem está mais com a gente. Ah, quero mandar aqui alguns abraços especiais. Todos são especiais, né? Mas esse pessoal mandou, de outra forma, os abraços aqui. Abraçar o nosso Caetano Bedac, jornalista, integrante aqui. Foi integrante do Grupo Bandeirantes. Foi nosso diretor de Relações Públicas e de Imprensa durante muitos anos. Depois passou pela TV Cultura, pela Rede TV. Está nos assistindo. Grande abraço ao Caetano Bedac. Quero abraçar também o doutor Fausto Férez, que é diretor-geral do Dante Pazanese. Estive lá com ele na próxima segunda-feira. Estarei de novo com o doutor Fausto Férez, no Dante Pazanese, para dar um abraço. Abraçar o Ale Brito, presidente da Associação Brasileira das OTTs. Está com a gente. O Sérgio Mancera também está com a gente. Da NX Play, que carrega o Bande Esportes no seu portfólio de canais. Abraço a toda essa gente que nos acompanha. Bom, a imagem está estacionada, porque para a televisão americana, com bandeira vermelha, eles saem para outra programação, né? Não, não. Não? Não, eles foram para o intervalo comercial. Só intervalo comercial? É. Mas fica... Inclusive, como eu disse, o Lighting Road está 10 minutos. Então, não é nada demais. Eu acho que o Lighting Road foi mais curto hoje. Não foi de meia hora, foi de 20 minutos. Posso estar enganado, mas eu acredito que tenha sido o menor. Eu vou até procurar essa informação aqui. O Marcos Silva está com a gente, perguntando ali por que você está achando da qualidade da pista. O Marcos Silva está em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu estou gostando, viu? Bastante. Eu gostei, inclusive, das áreas onde os pilotos bateram, né? A gente viu que tinha muita proteção de pneu ali onde o André Castro bateu e ele veio forte. Bateu forte. Proteção total. Achei muito legal. E estou achando que a corridas em si, apesar da gente não estar tendo uma disputa pela primeira posição, a gente está vendo muita briga no pelotão intermediário. A gente está vendo muita gente ganhar posição e, provavelmente, o Miguel Paludo é um dos caras que mais ganhou posições nessa prova de hoje. Grande Paludo. Miguel Paludo, nosso brasileiro, quando a corrida paralisou, ele estava na décima terceira posição. Aliás, vamos passar o posicionamento de todo mundo antes de voltar aqui para os nossos companheiros que estão na hashtag NASCAR no Bande Esportes. Está aí contando a história das corridas em Chicago, olha lá. Tem que parar, né? Fred Lorenzen. Um dos carros mais bonitos da história da NASCAR, esse número 28 aí que apareceu. Chicago Land Speedway. Corremos bastante aí. Aqui é o museu, né? É. Atrás do estádio. Museu, estádio. O museu é o... O museu é o da noite no museu, esse aqui? É esse? Não sei. O filme? Um, dois e três? Não sei. É em Chicago? Eu nunca assisti. Não, eu assisti várias vezes, não sei se é esse o museu. Eu falei por causa do T-Rex na porta lá. Não sei se é. Alguém que souber aí, manda. Se esse é o museu. Está tudo parado. Então, deixa eu dizer aqui como é que estamos com a corrida parada. Cole Custer, vencedor do primeiro estágio, é o primeiro. Nemetek, o segundo. Justin Algaier, o terceiro. Brett Moffitt, o quarto. Austin Hill, o quinto. Sam Smith, o sexto. Daniel Emmerich, o sétimo. Chandler Smith, o oitavo. Parker Klingerman. O nono e o décimo é o Kaz Grala. Depois, segundo pelotão a partir do décimo primeiro. Sheldon Creed, décimo primeiro. Preston Pardos, o décimo segundo. Miguel Paludo, décimo terceiro. Kyle Wederman, décimo quarto. Alex Ginnetti, décimo quinto. Parker Chase, o décimo sexto. Blaine Perkins, o décimo sétimo.